é só chegar a bateria da life o 04 né que é lítio é de ferro fosfato e claro importado pela lei que se parece falo de cara que deu uma sorte nada não foi taxada tem uma promoção boa e duas baterias 60 amperes saiu por mil e 400 reais o que que eu explico para vocês aí quando foram tentar pela express é a minha tática foi eu tentar olhar todos os dias porque a ali tocar lá que a fabricante dessa bateria ela faz promoções periódicas então sim teve período que o preço da bateria tava nas alturas e com taxa de frete de mil e pouco de 400 mil e 300 e teve tempo que a bateria simplesmente baixou ao ponto de eu conseguir pegar uma promoção de sair duas baterias de 60 por mil e duzentos reais com frete grátis é havia uma outra bateria também que eu consegui pegar a promoção de uma de 90 por 670 reais essa não sei se você tá taxado achando que a taxa geralmente de 90 por cento sobre o valor total incluindo frete da gente que vai incluir aí 60 de importação e mais 17 por cento sobre o produto se tiver frete sobre o frete 17 por cento também recai sobre os 60 por cento do ipi que vai gerando quase 90 por cento tá pessoal então o que eu tenho que falar essas baterias é uma bateria convencional de chumbe ácido de 100 amperes por exemplo você pode para não danificar a bateria você pode utilizar até 30 por cento da carga dela de 100 amperes ou seja no caso é 33 amperes já numa bateria de fio 4 de chumbe ácido de chumbe ácido fosfato ela vai te gerar ali uma uma quantidade de carga de 60 por cento de 48 por cento que você pode utilizar 48 amperes da bateria de 60 por cento perdão de 48 amperes da bateria de 60 você vê que uma bateria de 100 eu só posso usar 33 uma de 60 eu posso usar 48 ou seja uma bateria de 60 acaba correspondendo a uma de 150 de chumbe ácido estacionário essa é a grande vantagem vou mostrar para você a bateria como ela chegaram né veio bem embaladinhas vieram ser show de bola né e se ela tá funcionando se ela não tem saber com o defeito que não tem eu falo de cara para vocês que não veio com defeito muito bem embalado um acabamento fantástico da bateria e vamos lá vamos lá vamos mostrar bateria para vocês ela chegou nessa embalagem aqui ó muito bem fechadinha o que que eu posso falar de imediato dessas baterias bom se você sabe a bateria de life p04 ela é uma bateria de lítio ferro fosfato uma tecnologia muito nova inclusive até agora eu não consegui ver nenhum fabricante no brasil não e ela é muito superior inclusive a bateria de lítio porque ela superior primeiro que ela não esquenta então aguenta uma carga de temperatura maior então o risco de incêndio como acontece por exemplo em celulares já vou abrindo aqui o que acontece em celulares é você não vê nessas baterias e outro fator interessante é a capacidade de descarga dela e enquanto na bateria de chumbos e ácido normal né que nós vemos muito aqui no brasil com a delco frida né ele a estacionária elas permite uma capacidade de descarga algo em torno de 30 por cento sem danificar a bateria e olha só só olha que legal e a de lítio ferro fosfato ela permite você é fazer uma descarga de até oitenta por cento não 30 oitenta por cento né isso garante que uma bateria de 60 amperes ela tem a mesma capacidade vamos botar aí é algo em torno de 150 amperes pessoal não é porque eu vou poder descarregar nela 48 amperes mas a respeito disso eu vou falar posteriormente tá um pouco mais aprofundado olha muito bem embalada se você observar aqui ó muito bem lacrada né a proteção dela fantástica e eu vou retirar uma aqui para nós darmos uma olhadinha a metade rio nossa senhora estou com dificuldade de tirar isso aqui daqui uma olhadinha mais fácil e aí Olha o tamanho da bateria, se você quiser, já é uma vez embaladinha, muito bonitinha, pessoal, olha aqui, ó. Olha a proteção, bem embalada, com uma tampinha, aqui não é um sopor, não sei dizer que matéria é esse, mas ela vem bem lacrada, bem protegida, ela vem bem lacradinha e muito bem protegida. Vamos lá. Vamos ver como é que é para abrir ela aqui. Eita, que embalagem boa da pega. Ah, aqui, ó. Agora vai. Aí, ela já estava abrindo ao contrário, está vendo só? Bem dizendo aqui, ó, ela tem um LCD 12V 60A, mais LCD. Muito bem embalada, pessoal. Eu vou soltar aqui e já volto o vídeo. Agora sim, após aberto, trabalheira danada para abrir isso aqui. Olha, pessoal, olha que embalagem fantástica que ela vem para me danificar. Olha, ela vem aqui com o leitor de LCD. Não sei se dá para vocês verem aí. Olha, contando 13.12V, 95% de carga. Você consegue acompanhar a carga da bateria. Então, é interessante de informar que essa bateria eu comprei ela em janeiro. E nós estamos hoje no dia 23 de março. E mesmo assim, olha como ela não baixou carga, gente. Quase dois meses, ou melhor, dois meses, e a carga ali ela continua a mesma coisa. Durante o transporte, que é o tempo que demorou para chegar. Vamos ver se ela sai com facilidade. Não, não sai. Tem que pausar o vídeo um pouquinho para puxar. Olha que embalagem massa, bem protegidinha. E olha a qualidade. Ah, detalhe, tá? Ela já vem com o BMS já instalado. Você não precisa se preocupar que está balanceando, porque ela já vem balanceada. Olha o acabamento. 60 amperes. Leve, pessoal. Leve, olha. É tão leve que eu acho que consigo puxar ela com dois dedos. Olha, olha aqui. Um dedo. Olha aqui. Uma bateria de 60 amperes. Está pesando mais ou menos em torno de 6 quilos. Uns polos. Parafuso. Data de fabricação da bateria. Cumpri ela em janeiro. Eles fabricaram ela em fevereiro. Não sei se dá para vocês verem aí, ó. 12 volts. Life PO4. Aqui o fabricante fala que... O fabricante fala que a gente pode descarregar até... 8.8 volts. Mas não aconselho. A descarga segura vai ser até mais ou menos 8.0... Até 11.5 ou 8.3. Eu vou fazer os testes depois ainda. Mas é isso aí, ó. Uma bateria muito biacambada. Acabada. Parabéns de vendedor. Parabéns... Estou carla. Né? A outra bateria é igual. E esse é o nosso inbox hoje. Das baterias de ferrofosfato. Litocarla. De 60 amperes. Aqui já vamos abrindo aqui a segunda. Aparentemente está tudo em ordem. O vendedor de LCD funcionando bem. Ela já veio com um pouquinho menos de carga. 13.1 volts. 94%. E aí tá, pessoal. As duas baterias aí, ó. Da Litocarla. Chegaram sem nenhum defeito. Sem nenhum quebrado. E aparentemente funcionando perfeitamente. Depois eu falo um pouco mais sobre essas baterias. Valores. Tá? Se eu fui taxado. Se não fui taxado. Mas é isso aí. Um grande abraço.